Vamos embora! Alô, Ariane Maraúna! Quem vai amanhecer o dia com o Dona Arê? Alô, meu prefeito, oi o Macedo! Tamo junto, irmão! Meu prefeito, meu vice-prefeito é nova! Deputado Chico Mendes tá com a gente aí, viu? Hoje é pressão total! Em nome do Dona Promoções e Eventos, joga no balanço do... Luz e na batera! E vamos organizar aqui a brincadeira! Vamos organizar aqui a brincadeira! Quem tá solteiro pode, casado também pode É pra causar, enfim, é dancinha do Tik Tok Quem tá solteiro pode, casado também pode Chega pra cima! Se teu ex se ligar, se não se enrola... Responde aí, fazendo uma dancinha! É sim ou não? É sim ou não? Se não vou conhecer, se voltar é coração... É sim! Pizzaria 4Q! Quem tá solteiro pode, casado também pode Quem tá solteiro pode, casado também pode Se teu ex se ligar, se você voltaria... Se teu ex se ligar, se você voltaria... Responde aí, fazendo uma dancinha! É sim ou não? 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 Se não vou caber, se não dá é coração... Que cancha é essa? Se é perdura Meu prefeito em Macedo Tem alguém que sai daí? Tem alguém que sai daí? Tem Tira o pé do chão Vai, vai, vai Tô me sentindo carente Tu nunca mais me ligou Ai, que saudade da gente No quarto, botando o terror Saudade da quinta da malvada Na cinta da malvada Isso aí, Gaia! Saudade da tua voz saliente Falando em descer Bota, vai, vai One, two, three, four Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrê Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Ai, 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 ai Você é me marrê Vai, vem, vai, vem Já vem, já vem Eu vou pedir aonde vai Ai, 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 ai Se é Rafael Dona é vivo Tô me sentindo carente Tô nunca mais me ligou Percinha! No quarto Bota no terror Saudade da quinta da malvada Saudade da quinta da malvada Saudade da mamãe Saudade da quinta da malvada Saudade da quinta da malvada Ele vai, vem, vem P 다음에 da damche Bota a vale Bota a vale Bota a vale Bota a vale Amigualarte Ai, 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 ai E eu gosto quando você senta Com essa cara de... Você é uma banda? Ai, 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 ai E eu gosto quando você senta Com essa cara de... A gente é bom, amigo Ai, 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 ai Eu acho que você joga com a mesa da periga Se Rafael é o dono, tem que respeitar, porra, vai Meu prefeito, Tony Macedo A gente é o dono, amor A gente é o dono 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 Eu não combino com as santinhas Eu gosto é dessa farra Ai, meu povo Eu gosto é dessa farra Eu não combino com as santinhas Eu gosto é dessa farra Eu gosto é dessa farra Eu gosto é dessa farra Bora, Felipe Filho, Mota, Barra O CD, estamos juntos A putaria, não queria a puta Diego Transportes Eu não queria emprestar, mas sabe como é A mulher me deixou, tô tocando Eu não queria a putaria Eu tentei emprestar, mas sabe como é A mulher me deixou, tô tocando Quem me quer Eu não combino com mais Eu gosto é da safada Eita porra, vai caralho Com elas é salapada, vacuba, pipotadinha Eu não combino com mais Eu gosto é das... Te chega! Te chega! Eu gosto é das safada, safada, safadezinha Com elas é salapada, vacuba, pipa Rafael Dono! Rafael Dono! Rafael Dono! Abandonado da putaria A minha ex em lago com a da varinha Tô posturado Abandonado da putaria Brogui na vela, se eu ia tá aí todo dia Abandonado Tá bebendo ou não, Brogui? Tá bebendo ou não, hein? Djalma, bota esse aqui pra me ver, Djalma E vivi na hora Depois que eu fiquei solteiro Eu quero ouvir a galera Eu tô posturado na baía Capitão de areia Capitão de areia Eu tô posturado na baía Capitão de areia Chiquinho do Parigão Boa na Jéssica! Boa na Jéssica! Secretário, forte, salgadinho Capitão de areia A minha origem na rua com a naoadinha Tô posturado, tô confortável Como é que sofro com as novinhas do meu lado? Abandona a putaria Vem lá com a naoadinha Tô posturado, tô confortável Como é que sofro com as novinhas do meu lado? Agora é de revoada e vem vir na mão Galera que tá tomando um anjo, joga a mão, joga a mão! Eita porra, vai! Esse é o Peldone, já lembra? Prefeito Marco, vai salgadinho com a gente aí também Eita porra, te comendo! Vai! É turbanado, são os aí da batalha Com a gente, galera de passagem, com a gente aqui Galera de Assunção! Cabelo bolo, cabelo bolo, cabelo bolo Olha o Filipão! Impressionante o que ela faz Com o paredão, ela é a mais clara Desenho de agraçando, comprou o dedo a rato A bunda vai, a bunda vai e vai A bunda vai, a bunda vai e vai Eita porra! A bunda vai, a bunda vai e vai A bunda vai, a bunda vai e vai Com essa rave melhorando, não estica no boletar Tá demais, impressionante, eu quero A bunda vai, a bunda vai e vai A bunda vai e vai e vai A bunda vai e vai, a bunda vai e vai A bunda vai, a bunda volta e vai Com essa rádio ignorante do estilo do Renan João Aldo, João Aldo A bunda volta e vai, a bunda vai Amigo Tanta, bora Tanta A bunda vai, a bunda volta e vai Junito é moça, Junito é moça Minha turma de poeira D12 na badeira do Mega Turma de poeira com a gente aqui Galera do meu Rio Grande do Norte, mesmo coração Turma de poeira com a gente aqui Fim, ó, Dega Na mão, a dona cedo, aí lá ficou a paz Relaxou, dona, bota, bota, bota Dua, cedo, chanou na bota Botei de ladinho, botei atrás e na frente Fim, ó, Dega, cedo, bota, 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 bota E a bunda volta e vai, a bunda volta e vai Relaxou, luna, bota, bota, botadinhas ali Botei de ladinho, botei atrás e na frente Relaxou, luna, bota, bota, botadinhas ali Bota, 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 bota Minha turma, bote o Azerinho paraíba Azerinho O que no que passa é o presidente da Comensão Cadê ele? Bora José, bota Julinha, bota Kai Essa menina é um puro, tá lento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, amigo Beto Cabaré tá com a gente aí, pô No bailão ela gosta de bailar, no bailão ela gosta de Levanta a soropete, a leitosa e a bala do picaneta Coitou pra citar, coitou pra citar Coitou pra citar, coitou pra citar Se é Rafael Dono, em Areia de Barão, no meu prefeito, em Macedo E a vice-prefeita nova, Iberica, cheia de Iberica Essa menina é um puro, tá lento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Peragelino Rafa é o dono Rafa é o dono Eu descobri Com a chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri Com a chavinha Que abre o coração dessa novinha Calma, amor! Vai, mete o piso que eu fico apaixonada Vai, mete o piso que eu fico apaixonada Vai, mete o piso que eu fico apaixonada Mais semana, mais semana, mais semana Vai, mete o piso que eu fico apaixonada Vai, mete o piso que eu fico apaixonada Vai, mete o piso que eu fico apaixonada Mais semana, mais semana, mais semana Calma, amor! Calma, amor! Vai, chega! Vai, chega! Se liga, linda, até lá, de celular Vai! Vai, mete o piso que eu fico apaixonada Vai, mete o piso que eu fico apaixonada Vai, mete o piso que eu fico apaixonada Vai, pega o piso que eu fico apaixonada Vai, mete o piso que eu fico apaixonada Chama na perdida que é mato Parece que me deixa não sair o barato Avisei, você não ouviu Quis me dar um copo, mas foi você que caiu Saudade da doce, não é? Meu vice-prefeito lá de Jumbo, Rali, bora Rali Liga pra mim, liga pra mim E meu dedinho abiciou no vermelhinho, sai Liga pra mim Não vou te bloquear só pra correr atrás de mim Liga pra mim, liga pra mim E meu dedinho abiciou no vermelhinho Não vou te bloquear só pra correr atrás de mim Servão Dona e Areia de Baraonas 28 anos de alegria É só alegria E meu dedinho abiciou no vermelhinho, sai Chama na perdida que é mato Parece que me deixa não sair o barato Avisei, você não ouviu Quis me dar um copo, mas foi você que caiu Vem cá Vem cá Eu acho que hoje nós vamos caber nessa porra Vem cá 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 Meu deputado Chico Mestre, meu prefeito Marcos, vai de salgadinho, vai no prefeito Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele Ei, já combinou no WhatsApp a festa de amanhã? Tá tudo combinado, tô bloco do WhatsApp A parra no sítio que vai rolar, mas já Já chamei a galvinha, o desvaneiro tá formado Já reculei, meu som, meu pedraio Mestre Mariano, Rádio, programou O pedraio já tá certo, é o pedraio do sucesso Mestre Mariano, Rádio, Rádio, Rádio Pede Ferreira Cachaça, mulher, patrão, meu pedraio Já deu certo, hoje, não, já Cachaça, mano, juiz, mano, juiz Meu pedraio, Rádio, Rádio Atenção, Vitória, Sandro, Rádio, esperando emprego ao palco Vitória, vem pra cá, diabo Amorim A tudo combinado, tô bloco doado A parra no sítio que vai rolar, mas já Já chamei a galvinha, o desvaneiro tá formado É gol, eu sou meu pedraio Vitória, 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 não, já Luquinha, Luquinha Joi, mano, eu to indo devagarzinho, tô lembrando o outro mundo Cachaça, mulher, pai, não, meu mar Só do sítio Prima, Jack Vada, Joãozinho Hoje tem desvaneiro, só do sítio, sou nenhum do bravo Rafael Dono e a linha do Maraúna hoje. Isso é uma bomba, é? Bora, Franco! Bora, Franco! É, camarada, pode vir, pode vir. Amanhã em Assunção vai ter Rafael Dono. Eu fui abrir o barco dela no... Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Prostituto, lá na rua, não vale nada. Tine cara estacionada, rei do sábado. Você na rua, eu em casa, naquela dada. Só nada, não é a meia. Pedrinho, pega a sonha! A noite quer rarar. Pra chegar na rama. Amenta ou clica aqui? Tem massa de massa, a noite é cotada, na cama pelada. A noite quer rarar. Pra chegar na rama. Alonias, peste fora! Tapa, 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 barada. Machuca, machuca! Machuca, machuca! Mara pra descer, público! Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o óleo dela no rolê Eu fui abrir o óleo dela no rolê Grande, tudo, bala, pô, não, vale, lá Te ligar e estar saudada em casa Você na rua, eu e viada Naquela praia, não sabe nada Não é verá, hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama apelada A noite quebrará Esperando mais tempo Minha primeira dama, Jorzilda Megadrone Produções Alvaro só Esperando pra chegar a cama Eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Segura o som, segura o som Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Serra Rafael Dura Aranha de Baraonas, 28 anos Meu prefeito em Macedo Meu vice-prefeita nova Minha primeira dama, Jorzilda Menina debochada Proca pro combate Menina debochada Proca pro combate Seu cabelo não bate na mão Minha mão bate 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 Olha aqui pra ser cobiçada Era pras coisas da missura Rafael Dona Música Coitada da missura Lança o peito Joga a bola Galoca o peito Joga a bola Eita porra Galoca O que é essa música? Meu cabelo não bate Minha mão 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 bate Pra ser cobiçada Ela faz coisas da missura Galoca a galoca Que se essa música? Falas o peito Joga O que é essa música? Falas o peito Vem, Sampaio Joga a bola Joga a bola Joga a bola Falas o peito Joga a bola Tchit Falas o peito Joga a bola Joga a bola Joga a bola Cê é Fedora Ao vivo Alega, amor Gente, eu não tô mais Esse rapaz é o dono, viu? Ela me olha com maldade, sexo, negão, massage Me desculpe a pouquidade, eu te provoco de verdade Ela ama bem, beija bem, louca pra ter Quem anda dentro da alde quer fazer chover de cem Enquanto eu caburisco, aquela me pede o diamante Não vai achar que eu comprei a Pandora Ela que ca, 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 que rebola Pede a hora de ir embora Ela no copo da cata Ela mata a noite, ela mata a noite Sai de lembrar a cena, rapinha Fica de lado, louca, chapuando Descendo naquela sua vida Mas eu sou um maloqueiro, eu pergunto Fica no canto, na boca, brincadeira Ela veio com papo, urado, se aproximando Prisou, no cordão, no abone Veio na maio, na galinha É o meu telefone Ela ama bem, beija bem, louca pra ter É andar dentro da alde querida É andar dentro da alde querida Tanto eu caburisco, aquela me pede de mim Matar pego, capê boi Fala no copo da cata pra ficar louco Segunda Eu quero ouvir Lembrei É muita raiva misturado com a tristeza Galera, estarela para a UNAS Tira o pé do chão e ti, ti, ti Lembrei Olha, chorando e dando porrada na mesa Olha, olá, 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 olá Olha, olá, 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 olá Olha, olá, 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 olá Aê, barulho, ação polo legal Tô aqui, velho, do mundo Daquem de inspiração Que aí vai, vem, vem, é Depois de um ano, no trabalho É verdade Me bateu a saudade Me bateu a saudade Eu sei que não posso pegar Porque já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais eu caí Já sei nem que nem vale Bateu a saudade Daquelas que o coração made 9925003 Galera de era de Maraúna Tio no pé Lembrei É muita raiva Misturando com a tristeza Ai meu Deus É muita raiva Misturando com a tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Mariana, safona do negócio é Maria Saqueta e maturinha, fama junto E já tenho uma saudade E já tenho uma saudade Eu sei que não posso pegar Já tenho uma saudade Já tenho uma saudade Já tenho uma saudade E já tenho uma saudade Daquelas que o coração made 9925003 Galera que tá aí Que vai tomar um Lembrei Tira o pé do chão Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Ai, Juliano Marcelo Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei E tô bloqueado Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Amigo Marinho Final de ação Amor Maurício Eu apresento a Câmara de Assunção Meu primo Para a Jússia Amor Maurício Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tum, 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 tum Tum, tum, tum